Salve gurizada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Elton Pesca e Kayak Estamos aqui no sítio do sogro do amigo Márcio, Márcio já está brincando artificial lá Dá um talouco aqui Márcio? Domingo à tarde, sem muita opção de pescaria, chamei o Márcio e ele falou Bora, convidei ele, falei para ele, bora, e ele falou bora E aí viemos aqui testar, vou fazer uma brincadeirinha aí hoje Geralmente eu faço a massa assim, para pescar tilápia Uma parte de farinha de mandioca branca e uma parte daquele pó para tratar alevinos É infalível, mas nós resolvemos ontem de tarde Não hoje cedo, na verdade, eu mandei um áudio para ele Então tudo fechado, falei, vou improvisar Daí, umedeci uma ração de cachorro lá E trouxe uns pãozinhos velhos lá Vou umedecer o pãozinho e a ração para fazer uma massinha E vou tentar no chuveirinho aí, esse chuveirinho aqui A turma usa bastante, vou botar o banheiro na cabeça aqui Chuveirinho que a turma usa bastante para pescar a... A curimba, né Mas eu vou fazer uma bolinha de massa e vou tentar uma tilápia aí nesse chuveirinho aí Beleza, gurizada? Lembrando que todos os equipamentos aí que eu for usar hoje na pescaria Eu tenho disponível para vender Se não tiver pronta entrega, a gente consegue por encomenda Chega de conversa e vamos fazer a massinha e bora para a pescaria Vamos lá, umedeceu um pãozinho A farofinha está do tipo Vamos ver como é que vai Como vai se sair Se usar a ração do peixe é meio que covardia, né O pão eu já estou achando covardia É só ele pegar uns pão velho e jogar volta e meia lá Quero ver não pegar O Márcio botou um zarame aí para os caras não virem pescar no açude Ele mesmo perde as iscas no zarame Olha como está ficando a massinha aí Vou merecer mais um pãozinho Pão menor que tem, que nem o pão velho Fazia tempo que eu não pescava uma tilapinha Eu estava sem nada de preparo lá Mas geralmente eu tenho o pozinho O pozinho para tratar ele vindo sem conta nas agropecuárias 10, 12 reais o quilo Aí você compra farinha de mandioca, aquela branca E o bom mesmo é você fazer com a água do lugar que você vai pescar Beleza? Então vamos lá fazer Eu não botei chumbada porque é pequenininha, não tem necessidade Vamos lá Fazer o teste aí Vamos ver se nós vamos fofar pegando tilapia Eu acho que ficou muito mole essa massa Mas a ansiedade de pescar grande que a primeira eu vou jogar assim Bora lá Vamos deixar ela aqui E vamos amassar mais a massinha aqui Já já nós volta aí, se der peixe, gurizada Vamos lá E foi Olha Tá vindo a primeira Bonita, cara Minha mão tá embarada Tá embarada não, tá lambuzada da massinha Olha 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 Deixa cansar Olha 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 Aí sim Enverga, farinha Bonita briga Bonita briga dela, né cara É Se ela for muito pesadona Ela cansa logo, né Se ela for muito pesadona, ela cansa logo, né Peguei uma Peguei uma Perdi aqui Como vocês viram Perdi mais duas corridas Vamos ver agora Se eu consigo tirar uma Daí eu vou mudar Se eu tirar uma Vou pegar e vou botar uma boia E vou pegar mais na superfície Tá Ver se o chicotinho Com certeza vai funcionar na superfície também E daí ele fica caindo os farelinhos, né Aí o peixe vem Ah, porcaria Veio ou não veio Resta saber se eu vou tirar ela Olha Ô Piazão lá no Piquiri pegou Domingo passado pegou um de oito e um de seis quilos É Do barranco Do barranco Aham, e um dos dois quilos e pouco Mas ele cresce, é esportivo ou é? Ah não, ele larga tudo Vai? Uhum Peguei no cucuruto, essa aí nem foi na boca E nem dos outros, peguei na lambada Vem cá, essa tilapinha E vai simbora Cara, pegou uns três anzol na coitada Pegou uns três anzol na coitada Vem pra fora, olha o tamanho Pegou três anzol nela Vamos lá Tinha que experimentar umas maiores, né É, isso aí é uma coisa mais linda É, cara Essa aqui é simples Essa aqui é quase que a vara não vem pra ela Olha aí o grisado Pegou no No cucuruto aí Ó Pra ajudar eu enrolei tudo ali Deu resultado então, gurizada Oi Então fechou então Vamos levar Eu já ia largar Caralho Olha aí que coisa mais linda Olha aí Gurizada, eu vim aqui do trapiche O Márcio falou que aqui é mais fundo Vamos ver se acha uns bichão maior aí Aqui tem aqueles engates rápido Oi E veio Douradinho, cara Peguei um dourado na massinha, cara Ó Coisa mais linda Ó Já foi Oi Já gravei Mas escapou E eu falei Mas será que o bicho É enjoado Viu Quer ficar aqui, pariu? Não, eu só vou lá pegar as coisas lá Gostei mais daqui Tirou o alicate ou não? Não, tá ali Beleza, gurizada Agora eu vou mudar um pouquinho Vou pescar na superfície E vou fazer outro vídeo aí Beleza? Gostaram do pulo do douradinho, né? Top, né Márcio? O Márcio batendo na artificial ali Eu fui pegar na massinha Na ração de cachorro Beleza, gurizada Até o próximo vídeo aí Muito obrigado por ter assistido Aquele abraço Lembrando Link da minha loja E da minha zrifa No primeiro comentário fixado aí Valeu Obrigado por ter assistido